Tchurururu, tchururururu Tchururururu, tchurururururu Eu e você, vegetando Assim, dessa maneira Assim, separado, não dá mais pra viver Eu e você, sofrendo, sofrendo por nos amarmos A todo instante eu te chamo É verdade que ainda nos amamos E você não sabe como voltar Volte, 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 amor Eu suplico pelo amor de Deus Meu corpo ainda te espera Meus lábios precisam do ser Volte, 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 amor Por que sofrer você? Sei que ainda me ama Meu nome sei que ainda chama Então volte, pelo amor de Deus Eu, você, nós dois Quanta felicidade E depois, tudo transformou em saudade Em saudade Agora, sofrendo, sofrendo nossos corações Vamos pensar mais em nós Pois nosso amor é bem maior Do que mil separações Volte, 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 amor Eu suplico pelo amor Eu suplico pelo amor de Deus Meu corpo ainda te espera Meus lábios precisam do ser Meus lábios precisam do ser Volte, 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 amor Por que sofrer você? Por que sofrer você? Sei que ainda me ama Meu nome sei que ainda chama Então volte, pelo amor de Deus Tchau, tchau, tchau